E o corpo de bombeiros capturou um jacaré de cerca de dois metros em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Moradores ficaram assustados ao verem um animal andando em uma das ruas do bairro Fátima e comunicaram aos bombeiros. De acordo com os militares, o animal estava acuado e chegou a ficar agressivo por conta da importunação de cachorros de ua. Ele foi imobilizado e colocado em uma gaiola apropriada. Segundo os bombeiros, o animal pesava cerca de 25 quilos e estava saudável, sem ferimentos. E foi solto lá mesmo, na região, uma lagoa a 3 quilômetros do perímetro urbano, no início da manhã de hoje. Esse incidente totalmente controlado, contornado pelo corpo de bombeiros.